Os parlamentares se reuniram de forma extraordinária para analisar mensagens governamentais sobre pedidos de licença do governador Carlos Brandão e do vice-governador Felipe Camarão. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Carlos Lula, falou sobre esse primeiro momento com os deputados que fazem parte da comissão. A deputada Iracema, nossa presidente, pediu que a gente instalasse logo as comissões, que a gente pudesse ter logo a reunião das comissões. E a gente tem projetos urgentes, nesse caso, de autorização de licença para o governador e para o vice-governador, para que eles tenham liberdade para poder se ausentar eventualmente do Estado do Maranhão em busca de prospecção de parcerias e projetos para o Estado. Então a gente já o fez, já quer levar ao plenário para que a gente possa logo votar. É importante que a gente assim o faça e que a gente, mais do que isso, tenha de fato resultado aqui da reunião das nossas comissões, número de projetos aprovados, debatidos e discutidos. O deputado Florencio Neto foi o relator da pauta 001 da CCJ e falou sobre a participação dele como componente da comissão e também sobre a importância da aprovação das mensagens de forma unânime. Já é uma praxe, a gente precisa, a nossa carta magna estadual, ela é muito clara quando se confere ao poder legislativo a possibilidade de autorização para que o governador, o vice-governador possam se ausentar. Então a gente fez isso para a gente deixar eles livres até para que vão atrás de recursos, de possibilidades, de resoluções aqui para o nosso Estado. É uma mensagem padrão e eu estou muito feliz de ter inaugurado a CCJ com esse parecer de muitos que virão. A gente vai dar celeridade a essa casa, Maranhão tem pressa e a gente precisa avançar. Durante a reunião, foi decidida a mudança de horário das reuniões que passam a ser às segundas-feiras, às duas e meia da tarde. O presidente da CCJ, deputado Carlos Lula, falou também sobre a possibilidade da presença da população para acompanhar presencialmente as reuniões das comissões. A gente quer trazer de volta a população para cá, a gente continua com muita restrição para a entrada das pessoas, restrição para acesso à galeria, a gente quer tirar essas restrições, não tem mais sentido, elas vieram em razão da pandemia, não tem sentido a gente manter, a gente quer revogá-las, então a gente vai debater isso em plenário, mas exatamente no sentido de trazer de volta a população aqui para casa, porque esse é o lugar de representação da população.